E eu fui secretário adjunto da SMTT de 2013, maio de 2013, até o ano de 2020, março de 2020. Em março de 2020, assumi como secretário titular até o final do ano, até o dia 31 de dezembro de 2020. Certo. Tu tivesse alguma participação nesse processo solicitatório? Não. Não tive participação nos processos solicitatórios, exceto representar em alguma apresentação aos órgãos de controle, como o TCE e Ministério Público e Justiça, Vara Interesse Difuso. Eu ia representando a secretaria nas apresentações feitas pela comissão, porque o secretário titular da época tinha uma questão de mobilidade, onde ele não conseguia adentrar muitos locais. Certo. Tu acha que esse contrato foi, você acha que esse contrato foi mal elaborado? Eu não tenho conhecimento técnico para dizer se o contrato foi mal elaborado. Mas sei que é um marco, porque foi trabalhado em todas as esferas legais de controle, então eu acredito que por ter passado pelos órgãos de controle e ter sido analisado por eles, eu confio nesses órgãos. Certo. Durante sua atuação, quais foram os descumprimentos contratuais que o senhor tomou conhecimento por parte das empresas de transporte? Na minha atuação como secretário titular, tomei conhecimento no momento que assumi que existia um ônibus acima de 10 anos operando no sistema e de imediatamente determinei a retirada. Identifiquei também que, com a questão da pandemia, existia vários funcionários que estavam em home office ou em casa por causa da questão do Covid. Então os processos poderiam ficar ali parados. E eu criei, na minha época, o CIT-E, que está em funcionamento com certeza até hoje, que é o sistema de infração de transporte. Ele hoje é todo automatizado e ele é todo digital. Então, com isso, a gente teve celeridade em poder cumprir com esses prazos que a lei determina, a lei 3430 e a lei complementar número 5. Então, isso deu agilidade. Eu também emiti mais de mil autos de infração ao sistema de transporte. Identifiquei também problemas em termos de integração e efetuei as multas. E existia, na minha época já, essa narrativa de que não eram obrigados a fazer esse tipo de coisas. Então, a esfera de se discutir isso era a esfera judicial. Entrei com a ação de obrigação de fazer, que foi julgada pela vara de interesse difuso. E lá eles determinaram que fosse feito, sim, a manutenção, predial inclusive. E isso, com certeza, foi mérito nosso, que nós observamos no cumprimento de nossas obrigações. Na época que você estava lá como secretário, tu tens algum estudo, você ouviu falar de algum desequilíbrio financeiro? Qual foi a medida que você tomou como secretário? Eu queria falar um pouco sobre essa história do desequilíbrio financeiro, porque existe um pouco de confusão sobre isso. Quando eles entraram na licitação, pressupõe-se que o sistema estava equilibrado. Por isso, eles foram e participaram de uma licitação. Ninguém vai comprar um copo, vender um copo, se o copo está em valor, que não é de mercado. Então, o sistema estava equilibrado. A cada ano, por força do contrato, há uma reposição de percas inflacionárias. E podendo ser feita, lógico, uma análise de sistema. Então, a cada ano, essa reposição é feita. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Então, você teve uma alteração de sistema. Mas eu determinei o ajuste da demanda conforme a oferta. O que era aquilo? Eu organizei a frota de ônibus de acordo com a quantidade de passageiros que estava utilizando. Então, automaticamente, esse sistema foi equilibrado nesse momento. E digo mais, trouxe aqui para vocês, está na internet, no site da Petrobras. No ano de 2020, houve um decréscimo no valor do diesel, porque houve aumento de oferta mundial de petróleo. Então, a Petrobras disse que há uma variação de até 15% menor no ano de 2020. Então, você tem uma operação que está ajustada, você tem um combustível abaixo de valor do mercado, e você teve também a mão de obra, parte dela subsidiada pelo governo federal. Então, os grandes vilões da receita, da planilha de composição de custos, estavam sob controle. Oferta e demanda, diesel e mão de obra. Então, a gente teve, nesse período, esse equilíbrio de operação. Agora, a revisão, ela é anual. Ela aconteceu no ano de 2020, em fevereiro. Vocês podem comprovar isso no diário oficial, que é um decreto. E a próxima revisão seria o ano depois. Certo. Então, você está me falando que teve melhorias no período da pandemia. Conseguiu conter, não é? Houve equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio de operação. A fiscalização dos serviços prestados, as condições, a idade do ônibus, realizada no período que você estava secretário, atendia o contrato e a população? Foi cumprido o que determinava o contrato. Para atender a população, esse cumprimento precisa ser revertido em melhor qualidade dos serviços. Na pandemia, inclusive, a própria Câmara me passava muita informação de comunidades. Como, por exemplo, você tem comunidade que tem só dois ônibus. Se você tem que atender 50% só dessa demanda, por queda de demanda, você tem que colocar um ônibus nessa comunidade. O que não era suficiente. Então, a gente entrava nesse debate para poder fazer cumprir o que estava na ordem de serviço. É uma coisa que os veleadores precisam também compreender, para quem ainda não está habituado com esse sistema, é que a linha que não for superavitária, ela, como sistema, ela é composta, ela é refeita, revista pela linha, coberta pela linha superavitária. Quer dizer o seguinte, o empresário não pode vir aqui fazer conta de que o ônibus dele tem que render X, faturar X. É o sistema que está remunerando o quanto para ele. Isso quer dizer, ele tem linhas que ele implementa a frota inteira naquela linha e tem linha que ele não quer colocar aqui, que é uma das comunidades como vereador. Acho que estava colocando aqui. Então, o sistema tem que ser visto como um todo. A gente não pode ter o olhar, o poder público não pode ter o olhar do empresário que quer ver como o faturamento individual do ônibus dele e aquele ônibus dele tem que faturar. A gente tem uma frota cadastrada, inclusive com frota reserva, de talvez 900 veículos. Quantos veículos estão operando hoje? Na época da pandemia? Eu sei dizer os números. Então, essa frota operante tem que ser remunerada. Ele não pode cobrar pela frota que ele tem na garagem. Até porque quando ele entra na licitação, ele sabe o risco do negócio. Quem previu pandemia? Quem previu que não ia ter aulas? Quem previu que os funcionários não iam trabalhar? Então, isso não pode ser colocado na conta da população. Isso tem lá um cálculo correto para que se chegue a essa conclusão. A secretaria possui todos os dados. Uma das coisas que eu tive cuidado de deixar foi todos esses processos digitalizados. Então, tudo isso pode ser comprovado pela própria secretaria. Está lá digitalizado. Nós temos um sistema de bilhetagem. Todos os ônibus possuem GPS. O que significa dizer que se o senhor quiser saber se um ônibus rodou em tal dia, que horário ele rodou, o GPS é capaz de passar. Esses dados precisam vir à tona para que todo mundo entenda que tem mecanismo de controle, e a gente precisa só utilizá-los melhor. Certo. Essas notificações, esse serviço, essa fiscalização que você fazia diante da secretaria, você consegue nos comprovar? Sim. Inclusive, nós implantamos uma central de controle operacional. Ela funcionava 24 horas. Certo? A ideia de funcionar 24 horas era minha. Porque eu identificava que se o ônibus não saiu na linha 5 horas da manhã, eu não podia esperar um computador me informar isso no meio dia, porque a população já tinha perdido o ônibus dele. Então, eu precisava ter um computador com GPS me informando que o ônibus não saía, e um operador físico, funcionário da secretaria, que pudesse acionar os consórcios por telefone, redigir diretamente aquela infração e caminhar para os consórcios. Então, a gente tem um centro de controle operacional que faz só isso. Ele, na minha época, estava na ativa e acredito que ainda esteja.